Então é aqui que fica armazenado o dólar que você vai farmando e clicando nesse botão aqui você já consegue fazer o saque. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu trago pra vocês o jogo Mining Room, que é um game de mineração e renda passiva, onde você vai ter várias salinhas aqui de mineração que vão te render dólar. Eles atualizaram o game e adicionaram salas novas com rendimentos diferentes pra aumentar aqui o nosso potencial de ganho. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre o projeto, como faz pra você entrar, quanto dá pra você lucrar. E também vou fazer um sorteio de duas salas iniciais. Então se você quer participar do sorteio pra tentar entrar gratuito, é só acompanhar o vídeo que eu vou explicando tudo, beleza? Deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Esse aqui é o site da Play2Earn Hub, que é a empresa que criou o Mining Room, beleza? Você consegue entrar no site deles aqui, ver os outros jogos da plataforma e você também consegue ter acesso aqui ao white paper dos jogos. E aqui no white paper você consegue encontrar todas as informações do game, beleza? Mas eu vou passar aqui no vídeo pra ficar mais fácil pra vocês. Então como que funciona aqui o Mining Room? É um game de mineração onde você vai ter várias salas, cada uma com uma raridade, então começa da comum, vem a rara, vem a épica, a lendária, a super lendária. E agora eles estão com a sala especial que acabou de ser lançada, ela tá com farm diferente das outras salas. E eu vou abrir uma sala dessa aqui pra mostrar pra vocês como que funciona. Dentro de cada sala de mineração a gente vai precisar das NFTs do jogo, porque elas vão ficar aqui dentro da sala minerando dólar pra gente poder sacar, tá? E além disso a gente também tem aqui na parte de cima da sala o tempo que vai durar essa mineração, o valor do multiplicador dela, de acordo com a raridade, esse valor aumenta. Só você ver a diferença da rara pra épica. E também a recompensa que eu consigo sacar aqui do jogo cada vez que o tempo de farm aqui termina. Que no caso dessas duas salas que eu tenho é 16 horas, mas tem salas que é um tempo diferente, tá? E só pra vocês terem uma noção, aqui do lado nessa carteira, aqui tem a quantidade de dólar que eu tenho disponível pra sacar do jogo. Acabei de clicar nela e eu tô com 267 dólares aqui pra sacar. Já fiz o saque de 140 dólares, beleza? Então todo o valor que eu já investi nesse jogo eu já peguei de volta, já tive lucro. E agora eu vou abrir uma nova sala porque eu sei que esse jogo tá pagando aqui tranquilo, beleza? E aproveitando que eu já mostrei a parte do saque, eles têm uma taxa de 3% aqui pra você conseguir sacar. E você pode fazer um saque a cada 7 dias, tá? Agora pra começar no game tem que vir nesse botãozinho verde aqui em cima. E é aqui que a gente vem pra mintar as NFTs, beleza? Cada NFT tem um valor de acordo com a sala que ela tá e de acordo com a raridade dela. Então a gente tem aqui a NFT comum que custa 1,50 dólares. A NFT rara que custa 7,50 dólares. A NFT épica 50 dólares. A lendária 150 dólares. A super lendária 350 dólares. E a especial que lançou agora tem o custo de 20 dólares. Ela vai ter um rendimento aqui entre a sala rara e a sala épica, beleza? Então ela é um meio termo entre essas duas salas. Cada uma dessas salas você consegue colocar até 6 NFTs pra farmar. E aí elas vão farmar pra você por 10 dias. E depois você precisa renovar a sala pra ela continuar farmando, tá bom? Pra fazer essa renovação tem um valor de taxa. E é por isso que quanto mais NFTs você tiver na sua sala, maior rendimento você vai ter. Porque aí você já vai conseguir farmar um valor pra cobrir essa taxa, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou sortear pra vocês duas salas comum completas com as 6 NFTs pra você começar aí farmando sem investir nada, beleza? Já explico como participar disso. Toda vez que você vier mintar as NFTs aqui, você tem que ficar atento ao número de hash que elas têm. Que isso vai influenciar no valor que você vai conseguir farmar na sua sala. E aqui em cima mostra também a porcentagem de chance que você tem de tirar cada NFT, beleza? Então eu vou mintar aqui 6 NFTs dessa especial pra poder montar a minha sala especial. E a gente já vai ver quanto que ela vai render. Quando você clica pra fazer o mint da NFT, ele vai cobrar aqui o valor que eu acabei de mostrar pra vocês. Cada NFT tem um valor, beleza? E aí é só você confirmar. E a primeira NFT que eu tirei aqui, ela tem um hash power de 7, beleza? Pronto, galera. Consegui as 6 NFTs aqui da sala especial. Então vieram 2 NFTs com hash de 5, 1 com hash 6, 2 com hash 7 e 1 com hash 9, beleza? E como faz pra elas começarem a farmar aqui? Primeiro a gente tem que vir aqui até a sala especial, que é a última sala aqui da página. E aí a gente tem que liberar essa sala aqui. É só clicar nesse botãozinho amarelo. Cada sala tem um valor diferente pra você ativar ele e depende da raridade da sala. Essa sala especial custa 6 dólares pra ativar aqui a energia dela, ela começar a farmar pra mim. Pronto, ó. Já tá ativada aqui a minha sala especial. E agora eu tenho que colocar aqui as minhas NFTs. É só clicar no maisinho. Vira aqui no room 6, que é a sala especial. E aqui vão aparecer as minhas NFTs, tá? E aí você clica aqui em ativar. E agora sim eu coloquei todas as minhas 6 NFTs aqui e eu posso ativar a minha sala pra ela começar a gerar aqui os dólares pra mim, beleza? E essa sala aqui ela vai me gerar 15 dólares e 60 a cada 10 dias, tá? Então se a gente pegar esses 15 e 60 e tirar os 6 dólares da renovação da taxa, vai dar 9 e 60, que é o valor de lucro que eu vou ter nessa sala aqui a cada 10 dias, tá? Então se você multiplicar esse valor aqui por 3, dá pra ver quanto eu vou conseguir no mês, 28 dólares no mês, só com a sala especial. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs. Aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre são projetos que já estão pagando de alguma forma pra você conseguir fazer um dinheirinho. E aí você ajuda a gente a bater nossa meta de 50 mil inscritos. Tamo quase lá, galera. Tamo junto demais, valeu. A diferença da sala especial pras outras salas é que eu só consigo colher aqui o valor que ela tá farmando pra mim a cada 10 dias. Que são 14.400 minutos que tá marcando aqui, ó. As outras salas farmam pra mim todos os dias, a cada 16 horas eu consigo resgatar aqui, beleza? E aí se você não quiser perder tempo e não quiser ficar entrando aqui pra resgatar sempre os valores, você consegue ativar esse auto miner aqui, ó. O meu já tá ativado e ele resgata automático pra você, beleza? E a sala especial, como eu falei, ela não precisa do auto miner. Pra quem tá iniciando agora é bom porque você não precisa tá ativando o auto miner pra poder começar. É só entrar a cada 10 dias e recolher aqui o seu lucro, que daí ele vem aqui pra sua carteira onde eu mostrei pra vocês, tá? Além disso, você tem a opção aqui de combinar duas NFTs que vai te gerar uma terceira NFT. Só que daí o hash é totalmente aleatório, tá? E outra novidade que eles lançaram aqui é o Marketplace, galera. Agora, se você não quiser dar tiro pra pegar as NFTs na sorte, você consegue entrar aqui pelo Marketplace e comprar NFT já diretamente daqui. Você consegue escolher aqui o número de hash que você quer. Tem NFTs aqui de todas as raridades, é só você escolher a sua sala e ver se vale mais a pena pra você dar tiro ou pegar aqui diretamente pelo Marketplace. E também tem muita gente que tá no projeto e quer vender algumas NFTs e dá pra fazer isso por aqui. Então, ó, a minha sala especial, como eu já mostrei, ela vai me gerar 28.8 dólares por mês, tá? Eu gastei aqui 120 dólares nela, então vou dividir isso daqui por 28, que é o valor que eu vou fazer mensal. E ele vai me dar um retorno aqui em 4 meses, tá? E depois disso, eu começo a ter somente lucro em cima dessa sala, beleza? Como eu falei pra vocês, eu tô reinvestindo aqui no jogo. Eu já tinha duas salas completas e essas salas já se pagaram e já começaram a dar o lucro. E como esse jogo cada vez mais aumenta a pool de recompensa dele, eu resolvi investir um pouco mais e criar mais uma sala, tá? Pra você saber o investimento mínimo pra iniciar no jogo é aqui com a sala comum, tá? E essa sala comum você consegue iniciar com 9,50 dólares já ativando a sala e com as 6 NFTs completas. E são duas dessas que eu vou sortear aqui pra vocês, beleza? Como que vai funcionar o sorteio? Todos os sorteios aqui são pra inscritos do canal, então você vai precisar se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo e um comentário, porque o sorteio é feito pelos comentários, beleza? Além disso, você tem que criar uma conta nesse jogo aqui, o link tá na descrição. E aí ele vai gerar um número de UID pra você. Tá vendo aqui em cima que mostra a minha UID, que é 3162? Quando você criar a sua conta, vai gerar a sua UID. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui no grupo do Telegram da Play to Earn Hub, que é a empresa do Mining Room. E aí você vai digitar aqui a sua UID, esse aqui é só um exemplo. Você vai pôr o seu número, mais hashtag NFT Labs e dá um enter pra enviar, beleza? E aí assim que você enviar aqui a sua UID, você já vai estar participando. Daqui uns 4 dias eu já vou fazer esse sorteio pra estar liberando essas salas iniciais aí pra vocês, beleza? Se a gente conseguir trazer bastante pessoas aqui pro Telegram deles, talvez, isso aqui é um talvez, tá? Eu consiga mais salas pra sortear pra vocês, beleza? Se você já tiver alguma conta aqui, você pode ir lá e fazer a hashtag também pra você estar participando. Mas se for a sua primeira conta, além de você participar desse sorteio, eu consigo te arrumar um ticket que vai servir aqui pro sorteio do próprio jogo, tá? Toda semana eles têm sorteios de dólares aqui, ó. Essa semana ele já tá em 106 dólares e aí você precisa de um ticket pra participar. Então se você não tem conta ainda e mandar lá a sua UID com a hashtag como eu acabei de mostrar pra vocês, além de você participar do sorteio da sala comum com as NFTs completas que eu vou fazer aqui, você também ganha um ticket aqui totalmente de graça pra participar aqui e tentar ganhar esses dólares, beleza? Então essa parte do ticket é pras contas novas, fechou? Esse game aqui também tem um sisteminha de referral, então quem cria a conta pode usar o meu código, tá? E aí quando você conseguir montar uma sala, ele vem e conta um dólar aqui pra mim, beleza? Por enquanto eu tô com 11 dólares aqui, então todo mundo que entrar e for montar a sala consegue ajudar o canal dessa forma, fechou? E galera, eu acabei decidindo aqui começar a minha sala lendária também. Como eu falei pra vocês, eu já tô nesse projeto há um tempo, a pool de recompensa só cresce. Então o potencial desse jogo aqui é durar por muito mais tempo. Então eu comecei aqui a minha sala lendária com 3 NFTs. Aqui você consegue ver que o multiplicador dele é um pouco maior que as outras salas que eu tenho. E além disso, ele vai me render aqui 3,57 dólares a cada 16 horas, tá? Então é dessa forma que o jogo Mining Room tá pagando hoje, galera. Joguinho de renda passiva, você tendo as suas NFTs aqui colocando pra farmar na salinha, ele consegue aí gerar dólares pra você todos os dias, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu o game e vai participar dele pra fazer um dinheiro. E não se esquece de participar aí do sorteio pra tentar entrar de graça, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!